Olá, tudo bem? Pode entrar, fique à vontade. Pode sentar, temos muito trabalho pela frente. Então, há quanto tempo você não vai a um otorrino? Já tem bastante tempo, então que bom que você veio, tá? Mas me conta o que está acontecendo que te trouxe até aqui. Você veio por rotina ou tem algo te incomodando? Ok, pode me falar. Você sente como se o seu ouvido estivesse entupido, tá? Uhum. E sente dor também? Coceira? Tá. Deixa eu te perguntar. Você tem exposição à água ou na praia ou em piscina? Quem passa muito tempo com fones de ouvido? Pois é. Então tá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou precisar dar uma analisada, ok? E depois nós faremos uma limpeza pra ver se dá tudo certo, tá bom? Primeiro de tudo, eu vou colocar as minhas luvas. E depois eu vou colocar as minhas luvas. Você vai colocar as minhas ruas e moreras. Você vai colocar as minhas luvas. Sud sedan eu vou colocar as minhas luvas. Você vai ficar lá. Talvez a minhas luvas e mais fritas para ver. É tipo de coisa. Normal, esse tipo de coisa é'M standingostante. Agora vamos pensar. Durante o assunto é o seu salmiro, tá d type sa ustedes?" Segundo de coisa. É muito bom? Serراção. 3 a 0 para a luva Virei o jogo, agora ficou 3 a 1 Tem algum ouvido que você sente mais dor que o outro? Certo, deixa eu dar uma olhada Ok Deixa eu ver aqui do outro lado Deixa eu pegar uma lanterna Ok Vamos ver Eu tô vendo que o seu ouvido tá um pouco inchado Sim, apresenta bastante vermelhidão Isso é um sinal, claro De inflamação, tá bom? Então Eu vou dar uma limpada nele Vou passar um remédio E vou te prescrever também Pra você passar em casa, tá? Caso você sinta dor Quando estiver na sua casa Você pode fazer com pressa Ok Alivia bastante Então tá Já dei uma olhadinha Eu acho que é isso mesmo, viu? Então Vou fazer agora uma limpeza adequada E vamos nessa Você costuma Limpar O seu ouvido como? Pois é Esse é o erro da maioria das pessoas, viu? Esse serzinho aqui Ele prejudica mais do que ajuda Eu sei que você deve ouvir falar disso, né? Mas Às vezes quando você limpa Ao invés de você estar limpando Você está na verdade empurrando a cera, tá? Isso No final das contas Mais prejudica Do que qualquer outra coisa Então o ideal é fazer Exatamente Exatamente O que você veio fazer hoje A limpeza com profissional, tá bom? Eu vou começar limpando A área externa do seu ouvido Não vou limpar lá dentro ainda Pra isso Eu vou pegar um algodãozinho Que com o próprio soro Eu vou limpar Essa parte externa Essa parte externa, tá bom? Vou começar com esse aqui Ok E agora aqui desse lado Tinha um lado mais sujinho que o outro Ok Agora Com esse objeto E eu vou fazer Como se fosse Uma raspagem Pra você entender melhor Mas eu vou literalmente Tirar a cera, tá bom? Puxar ela Tirar do seu ouvidinho, tá bom? Não vai doer Puxar ela Puxar ela Aqui Aqui do outro lado Aqui do outro lado Aqui do outro lado Aqui do outro lado Puxar ela Ok, você já fez lavagem no seu ouvido antes? Ok, como acumulou bastante cera, eu vou precisar realizar esse procedimento agora, tá? Mas, novamente, é bem tranquilo, não dói, tá? Eu vou utilizar a seringa, tá bom? E eu vou colocar dentro do seu ouvido e vai cair aqui nesse potinho água, tá bom? Então, vamos lá, desse lado primeiro. E vou pegar mais água aqui. E vou realizar agora, do outro lado, a mesma coisa, tá bom? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou enrolar assim o cotonete só pra dar uma limpadinha agora, pra secar, na verdade, né? E aí, ó, outro botão. É porque eu não posso deixar o seu ouvido úmido, entende? Vamos lá, do outro lado. E aí, ó, tá bom? Ok, vou colocar aqui então a médio, primeiro aqui desse lado, e agora aqui do outro, eu vou fazer um bom massagem, muito bem Ótimo, bom, agora que você já sabe de tudo, eu vou te prescrever dois remédios, tá bom? Então, você é um oral e outro pra você passar, tá? Se você fizer o uso correto dos medicamentos, rapidinho vai ficar bem, tá bom? Você tem mais alguma dúvida? Então tá, deixa eu te dar aqui então, se eu pôr em dia qualquer farmácia, aqui. Ok, nada, o prazer foi todo meu, tá bom? Melhor aí você cuida. Tchau, tchau.